Música Eu não paro de pensar no próximo espetáculo, Pauletti. Indecência e luminosidade, pecado. A praxis do improvável junta a epifania da desordem. Aqui no Rio do Espetáculo, todo mundo faz parte dessa alegria. Por isso, a nossa arma é o The Boste. O Moulin Rouge do subúrbio, a Broadway dos pobres, o Estúdio 54 da favela. Bem-vindos ao Chão de Estrela! Meu avô, você sabe que eu não gosto quando você traz o tucco pra cá, Deus. Aqui é o lugar pra criança, não? Lécio, não tem ambiente adequado, não. Tem educação adequada, viu? Ele me chamou de criança. Chamou. Chamei, sim. Peraí, né, pai? Meu povo, esse aqui é Arlindo. Vou avisando logo que ele é meu cunhado, entendeu? Porque eu amo a minha irmã e eu conheço a minha mandada, então vocês vão evitando o ataque. Onde você mora? Eu moro no quartel. No quartel? Um infiltrado. Um agente da habitadura. Ah, que esse cara tem me consumido A mim e a tudo que eu quis Alguém aqui ama a mãe? Respeitamos nossa mãe, mas amamos nossa pátria, Senhor! A quem vocês devem obediência e respeito? A pátria e só a pátria, Senhor! Rei! 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 Estamos aqui, nós somos chão de estrelas O nosso show vai estrear Mas não é grande, nós somos perigosas E gostosinhas e amorosas E vem aqui, entre nessa dança E venha ter vontade Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.